O governo dispensa visto de entrada no Brasil para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. A medida que é unilateral não exige o mesmo benefício para os brasileiros. Menino de 12 anos baleado durante a ação da polícia na Baixada Fluminense é enterrado. Presos em Belém, nove policiais militares suspeitos de formar grupo de extermínio. Cidade holandesa entra em alerta contra o terrorismo depois de um atirador matar três pessoas e ferir dez. Professores e alunos voltam à escola Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro fala para empresários em Washington. A expectativa do governo brasileiro é grande pela cooperação econômica entre os dois países. Biólogos encontram 40 quilos de plástico no estômago de uma baleia morta nas Filipinas. O governo do Rio rompe o contrato com o consórcio que administra o Maracanã. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma diarista foi atropelada e em seguida foi morta a tiros pelo marido hoje na Grande São Paulo. Perseguido pela polícia, o homem também foi baleado e está internado em estado grave. Um homem foi agredido com socos, chutes e com uma cadeira depois de uma discussão dentro de um bar em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele está internado, mas não corre risco de vida. Em Taubaté, interior paulista, um carro foi engolido por uma cratera. A motorista teve ferimentos leves. A prefeitura disse que o buraco foi aberto depois do rompimento de uma tubulação de água. Uma partida entre dois jet skis deixou uma pessoa gravemente ferida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A capitania dos Portos do Rio instaurou um inquérito para investigar o acidente. Quase 600 quilos de maconha sumiram de uma delegacia em São Paulo. No lugar da droga que seria incinerada neste final de semana, havia madeira e entulho. A Corregedoria da Polícia Civil está investigando o caso. Nove policiais militares foram presos, acusados de homicídios e associação criminosa no Pará. De acordo com a investigação, os suspeitos integravam quadrilhas que agiam na região metropolitana de Belém. E agora sim, né, na semente a gente teve um problema técnico, mas agora vamos anunciar a matéria da diarista que foi atropelada e em seguida morta a tiros pelo marido, hoje na Grande São Paulo. E perseguido pela polícia, o homem também foi baleado e está internado em estado grave. E veja a seguir, ameaça de atentado fecha a escola pública em Sorocaba, no interior paulista. O Brasil assina acordo com os Estados Unidos e americanos vão usar base de lançamento de foguetes no Maranhão. E você vê aí que a Bolsa de Valores fechou em recorde, pela primeira vez superando os 100 mil pontos. A gente volta já já. A família de um menino de 12 anos morto com três tiros na Baixada Fluminense acusa a polícia de ter sido responsável pelos disparos. O menino foi enterrado hoje. A polícia do Rio Grande do Sul prendeu 12 suspeitos de participar de um tribunal do crime em Porto Alegre. Os criminosos queimaram vivo um integrante de uma facção acusado de estuprar a filha. O crime foi gravado. Outras oito pessoas estão foragidas. Professores, funcionários e alunos voltaram hoje à Escola Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo, alvo de um ataque na semana passada. Psicólogos prepararam atividades para receber o grupo ainda bastante traumatizado. A retomada das aulas não tem uma data ainda definida. O tempo poderá colorir de novo. Foi enterrado hoje, no Rio de Janeiro, o corpo de um policial militar que trabalhava como segurança de um pastor evangélico. O PM reagiu a um assalto e foi baleado. A polícia investiga se os criminosos estavam em busca do dinheiro do dízimo. Parentes e amigos se despediram do... As denúncias de abuso sexual em Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, aumentaram depois que um homem acusado de estuprar mulheres idosas foi preso. Outras vítimas procuraram a polícia. Em Sorocaba, no interior paulista, cerca de 2 mil alunos de uma escola pública tiveram as aulas suspensas depois que a direção recebeu uma ameaça de atentado. Dentro da escola. O presidente Jair Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos, falou hoje a empresários americanos em um evento sobre o futuro da economia brasileira. A correspondente Patrícia Vasconcelos está em Washington e traz as informações ao vivo. Boa noite, Patrícia. Algum acordo já foi fechado entre os dois países? Olá, Raquel. Boa noite para você. Boa noite, no Nascimento. Boa noite a todos. Sim, três acordos foram assinados há pouco. Um se refere a uma cooperação entre os dois países na base de lançamento de foguetes e mísseis de Alcântara, no Maranhão. O segundo é uma parceria com a NASA. E o terceiro, uma carta de intenções entre o Ministério do Meio Ambiente e a agência americana. Isso acontece um dia antes do encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump ali na Casa Branca. Hoje mais cedo, Jair Bolsonaro falou por cerca de 10 minutos a empresários na Câmara de Comércio americana. Ele disse que o objetivo aqui é muito claro colocar o Brasil entre as economias mais livres do mundo. Hoje, os senhores têm um presidente que é amigo dos Estados Unidos, que admira esse país maravilhoso e quer, sim, aprofundar não só apenas laços de amizades, bem como as mais variadas negociações. Estou aqui estendendo minhas mãos e tenho certeza que Trump fará o mesmo amanhã para que essa parceria se faça cada vez mais presente em nosso meio. Voltamos a falar ao vivo aqui de Washington. Hoje mais cedo, Jair Bolsonaro surpreendeu a todos e fez uma visita à sede da Central de Inteligência de Informações, a CIA. Estados Unidos e Brasil vão compartilhar informações e também agentes de inteligência. A ideia é facilitar a investigação de crimes. Veja agora em nossa reportagem. Vice-presidente, Mourão. Antes de viajar para os Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que dispensa o visto de entrada no Brasil, não apenas para os norte-americanos, mas também para os cidadãos do Canadá, do Japão e da Austrália. O decreto, publicado hoje numa edição extra do Diário Oficial, entra em vigor em junho e é unilateral. Ou seja, os brasileiros que viajarem para esses quatro países continuarão precisando do visto. A mudança já era esperada... Representantes do Ministério da Economia e das Forças Armadas se reuniram em Brasília para finalizar o texto da proposta de aposentadoria dos militares que será levada ao Congresso na quarta-feira. E conforme apurou a nossa repórter Débora Bergamasco, o texto da reforma da Previdência dos Militares, que será encaminhado ao Congresso Nacional, ela estará de acordo, sim, com as reivindicações dos comandantes das Forças Armadas. O Ministério da Economia deu lixo... 60% dos brasileiros não se preparam para aposentadoria, segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. Malice vive com um salário... Um golpe para ter acesso aos dados de donos de cartões de crédito está chamando a atenção das autoridades. Os bandidos induzem a pessoa a ligar para a central de atendimento do cartão, interceptam a ligação e roubam as informações. Tudo começou quando a Fátima... E pode chegar a mil o número de mortos após a passagem de um ciclone tropical em Moçambique, no sul da África. O ex-ministro Antônio Palocci prestou o depoimento hoje como testemunha de acusação no processo em que o ex-presidente Lula e o filho dele, Luiz Cláudio, são acusados de tráfico de influência para liberar incentivos fiscais a montadores de veículos. Antônio Palocci disse que Lula negociou propina com o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, na compra de equipamentos para as Forças Armadas. Antônio Palocci falou na condição de testemunha... A defesa de Lula disse que o depoimento de Palocci só serviu para deixar mais claro que ele negociou benefícios com as autoridades em troca de esfarrapadas acusações contra o ex-presidente. Dilma Rousseff disse que Palocci é o mentiroso, que não apresenta provas ou indícios e repete mais uma vez as mentiras de sempre. O ano mal começou e os parlamentares de São Paulo já protagonizaram um tumulto na Assembleia Legislativa. Eles passaram o fim de semana em uma fila para protocolar pedidos de CPI. O lateral-direito Fagner do Corinthians foi convocado por Tite para substituir Daniel Alves, que está machucado, e foi cortado dos amistosos da seleção brasileira. Vamos aos gols do fim de semana. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou o rompimento do consórcio que administra o Maracanã. Flamengo e Fluminense elogiaram a decisão. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.